Gente, é semana da Páscoa, hoje é sábado, vocês que me acompanham nas redes sociais, eu não ia nem postar esse vídeo, mas agora eu posso postar. Estava no interior de São Paulo, descansando com a minha família, acho que vocês viram algumas coisas aí na internet, tive que voltar para casa, para São Paulo às pressas, e me deparei com a minha casa assim, a porta aqui do corredor arrombada, olha só. Aqui não mexeram o quadro no chão, porque geralmente as pessoas acham que tem cofre atrás do quadro, que aqui não é o caso. Foram direto no meu quarto, depois eu mostro para vocês, entraram aqui, o que mais doeu no meu coração é entrar no quarto da Valentina, arrombaram aqui a porta, pode ver, vou mostrar aqui, mas eles não queriam ir, não levaram nada de brinquedo, nada de valor, lógico, foram aqui no quarto, mostra aqui por favor, arrombaram a porta. A mesinha aqui, de cabeceira, tudo no chão. Aqui, onde eu mostrei, levaram os pertences que a gente trabalhou anos e anos para conseguir, né? Coisas de valor, mas coisas...